Bem, bom dia a todos. O seminário de hoje, ele é uma colaboração com a organização do quinto workshop dos pós-doutores de nosso Instituto. E eu aproveito essa ocasião para renovar o nosso convite, para que todos os membros do nosso Instituto, à medida que seja necessário, que haja o desejo, sugiram nomes para os nossos ciclos de seminários, ou ainda que se tenham ideias para outros modelos de eventos que entrem em contato conosco. Esse contato, ele pode ser feito a partir dos e-mails individuais de cada um dos membros do CAC, e também pode ser feito através do nosso e-mail geral, cac.bof.frj.br. E nesse sentido, eu convido agora rapidamente a professora Daniela Casper para divulgar um novo evento que haverá em breve. Bom, boa tarde a todas e a todos. Além das conferências que a gente tem sempre às quartas-feiras aqui, daqui a 15 dias, daqui a duas semanas, a gente terá uma mesa redonda especial, tendo em vista o último relatório do IPCC acerca das mudanças climáticas. Então, isso nos motivou a fazer um debate especial sobre esse assunto. Então, no dia 26, que é uma terça-feira, às duas da tarde, a gente vai ter uma mesa redonda acerca das mudanças climáticas, sobre os impactos sobre o meio ambiente e a saúde humana, e com a participação de pesquisadores que trabalham com o tema. O doutor Filipe Fernside, a doutora Aline Pires e a doutora Camila Lawrence. Então, assim, convido todos a assistir esse evento especial que a gente está programando para vocês. Fábio, muito obrigada. Obrigado, Dani. Bem, então, dando continuidade à celebração de a nossa série de seminários em comemoração 75 anos do nosso Instituto, hoje, em colaboração com a organização do quinto workshop dos pós-doutores do IPCCF, eu tenho o prazer de apresentar a doutora Luciana Leite, pesquisadora sênia do Instituto Butentão. A doutora Luciana Leite é doutora em bioquímica pela Universidade de São Paulo e, desde 1987, está vinculada ao Instituto Butentão, no Centro de Biotecnologia. Lá, ela foi diretora do Centro de Biotecnologia e vice-presidente da Fundação Butentão. Atualmente, ela é pesquisadora sênia do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas, tendo mais de 120 artigos e diversas patentes publicadas. Ela também é membro do Conselho Diretivo Acadêmico do Programa de Mestrado do Leading International Vaccinology Education do Programa Elasmus da União Europeia e do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da USP. Finalmente, eu lembro ainda que o nosso ciclo de seminários faz parte de uma disciplina de pós-graduação do Instituto de Biofísica e duas outras disciplinas de graduação, uma no curso de Biofísica e uma outra no curso de Biomedicina. Assim, os alunos interessados podem entrar em contato conosco através do e-mail disciplina-conferences.frj.br ou nas respectivas secretarias de cada um dos cursos. Convido ainda que se inscrevam no canal do Instituto de Biofísica no YouTube, onde nossas palestras ficam disponíveis após a apresentação, e no perfil do IBCCF no Instagram e outras redes sociais. Doutora Luciana, em nome da Coordenação de Atividades Científicas do IBCCF, é um prazer enorme poder recebê-la aqui hoje. Agradeço novamente por aceitar o convite e te deixo à vontade para iniciar a sua apresentação. Bom dia, boa tarde, né, já. Bom, eu queria agradecer enormemente o convite para participar dessas palestras. Eu tenho enorme respeito pela UFRJ e é sempre um prazer poder estar contribuindo com alguma coisa. Bom, eu vou... deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o share. Ok, está carregando. Isso, a apresentação... perfeito. Está dando para ver? Perfeitamente. Tá bom. Tá bom. Bom, eu queria falar um pouco para vocês o que a gente tem feito antes da era COVID e como essa experiência que a gente teve, a gente acha que pode contribuir para desenvolvimento de novas vacinas de novas vacinas de COVID. Eu não quero dar um spoiler, mas eu não vou apresentar nenhum resultado com vacinas contra COVID, porque está tudo em andamento. Mas eu vou falar para vocês as estratégias que a gente vai tentar aplicar para isso. só para, assim, colocar todo mundo na mesma página, fazer uma... voltar um pouco no tempo para saber como as vacinas funcionam e de onde elas surgiram. E isso iniciou quando foi percebido que indivíduos que tinham algum tipo de infecção, às vezes, quando tinha uma segunda exposição, eles estavam protegidos. E isso levou ao conceito de que a resposta imunológica pode ter duas fases. Uma fase primeira, que é uma resposta primária, que é aquele que, na hora que encontra o patógeno, vai montar um sistema e tentar eliminar. Às vezes consegue, às vezes não consegue. Só que toda essa resposta que é induzida nesse primeiro momento, faz com que tenha uma memória. E isso leva a que, se o indivíduo encontra pela segunda vez, essa resposta já é muito mais rápida e mais efetiva. Então, da mesma maneira que tem alguns patógenos que uma primeira exposição leva à produção, à proteção, a ideia foi, será que existe uma forma de você induzir uma resposta imunológica, não causando uma infecção, de modo a preparar o organismo para esse encontro, que, às vezes, pode ser letal. Então, basicamente, o que as vacinas fazem é que elas tentam desencadear mecanismos primários que podem levar o indivíduo a se defender mais rapidamente quando encontrar com o patógeno de fato. Então, é basicamente tentar mimetizar esse primeiro encontro. E como é que a gente faz esse desenvolvimento de vacinas? Tem várias etapas e a gente, agora, com a Covid, está acompanhando várias delas. Mas ela começa com uma descoberta científica, onde você tem uma prova de conceito, você mostra, bom, eu acho que isso aqui talvez funcione. Depois, tem que ter um desenvolvimento de produto e avaliação clínica. E aí, você consegue oferecer esse produto à população. Agora, quando a gente vai começar a falar, tá bom, tem esse patógeno, eu quero desenvolver uma vacina. O que é que você precisa para começar a trabalhar? Primeiro, precisa definir quais são os antígenos que poderão induzir uma resposta imune protetora. Então, quem vai ser o alvo da resposta imune? Aí, você precisa estabelecer que tipo de resposta imune poderia ser protetora. Estabelecer os tais correlatos de proteção. O que a gente quer? A gente quer produzir um monte de anticorpo, a gente quer ativar células do sistema imunológico, e diferentes patógenos precisam de diferentes tipos de resposta imune para você conseguir chegar à proteção. E aí, dentro disso, você tem diferentes sistemas de apresentação do antígeno, que aí pode induzir um tipo de resposta imune que vai levar à proteção, que são esses que a gente estabeleceu. Então, aí é uma forma de você pegar aquele antígeno que foi escolhido, e aquela resposta imune que a gente visa induzir, e ver qual sistema seria melhor para produzir esse tipo de resposta imunológica. E também é importante ter um modelo animal para testar se tudo isso funciona. Porque a gente não pode falar, vou fazer uma vacina baseada nisso, e ir direto para o humano para testar. Então, a gente tem etapas que passam por modelos animais, camundongo, coelho, às vezes até macaco, que indicam que aquela proposta pode chegar a funcionar. Então, se a gente olha para o SARS-CoV-2, a gente vê que, por sorte, a gente não tem uma grande variedade de antígenos para escolher. E, porque tem poucas proteínas sendo produzidas. E esse vírus, ele tem a tal da spike, que é a espícula, que ela é muito exposta para a interação com o sistema imunológico. E, além disso, ela participa do mecanismo de invasão. Então, ela é um alvo, assim, muito evidente para se começar a tentar fazer vacinas desenvolvidas baseadas nela. E aí, o que se propõe é induzir anticorpos com atividade neutralizante contra essa proteína. Então, essa é a principal proteína que é usada no desenvolvimento de vacinas, embora alguns estejam sendo estudados a proteína N e a proteína M de membrana. que estão aqui. Então, essa foi uma parte que não deu muito trabalho na hora das pessoas pensarem em desenvolver a vacina, porque tem poucos antígenos disponíveis. E, agora, as diferentes estratégias vacinais, e isso, a maioria desses sistemas já estavam sendo desenvolvidos para outras vacinas. Então, a primeira, a mais clássica, é a de inativação do vírus. Eu estou ouvindo a palestra da menina. Oi? Peguei um vazamento de áudio, mas pode continuar. Tá bom. Desculpa. Então, essa é uma estratégia que já foi usada para diferentes vacinas virais, inclusive bacterianas, que, basicamente, você cresce o vírus e aí inativa. Esse é o princípio da Coronavac e foi uma estratégia que é bastante rápida de ser desenvolvida e produzida. Tem uma outra que eu não vou entrar em detalhes, que até está sendo testada para coronavírus, que é atenuar. Você faz algum defeito no vírus que ele continua replicando, mas não causa doença. Essa é uma estratégia que demora muito para desenvolver, porque você tem que ter muita certeza que ele não vai ser mesmo patogênico. Então, tem algumas estratégias, alguns grupos investigando isso, mas sabe-se que vai demorar mais. Outra estratégia que é bastante usada é usar um vetor viral de um vírus não patogênico para entregar esse antígeno. E aí temos a vacina da AstraZeneca e várias outras que usam essa estratégia. A maioria usa adenovírus e ainda o adenovírus deficiente em replicação, é o vírus da gripe normal. Então, essa é uma estratégia que também já vinha sendo investigada há bastante tempo e que se mostrou bastante interessante. A grande novidade é na área de vacinas de ácido nucleico. DNA, vacinas de DNA, já estão sendo testadas há muitos anos e já se tem informação de segurança, etc. As vacinas de RNA são um pouco mais novas, mas elas já vinham sendo investigadas até para outros coronavírus. E a última estratégia que a gente tem são baseadas nas próprias proteínas. Aí tem uma variedade enorme de formas de se apresentar a proteína, normalmente a spike, usando nanopartículas, VLPs, proteína com adjuvantes. A gente, se olhar no site da WHO, o maior grupo de vacinas em desenvolvimento são as baseadas em proteínas. Mas esse é um grupo que demora um pouco mais porque as plataformas não estavam totalmente desenvolvidas. Então, agora que está começando a sair vacinas baseadas em proteínas. Bom, só para vocês entenderem, agora com um pouco mais de detalhes, as fases do desenvolvimento, e como é que isso foi adaptado para o desenvolvimento da vacina de COVID e por que foi possível fazer isso sem comprometer a segurança. Então, tem a parte de... Como é que chama? Prova de conceito, você faz a proposta, você testa e você mostra que ela funciona em modelos animais. Então, é uma boa indicação que talvez funcione mais para frente. Depois, você tem que fazer uma fase que é pré-clínica, que é ver a segurança da vacina em modelos animais. Aí, os ensaios clínicos em humanos, fase 1, que é a segurança, fase 2, que é a imunogenicidade, e fase 3, que é bem maior e é a eficácia realmente da vacina. Aí, registra a parte de manufatura, uma coisa que, em geral, demora muito, a distribuição e a farmacovigilância. isso pode ser compactado, no caso do COVID, devido a alguns fatores. E o primeiro, e acho que o mais importante, foi que já existia quase 10 anos de experiência de desenvolvimento de vacinas muito parecidas para as pandemias anteriores. a SARS-CoV-1, né, e de 2003, foi desenvolvida as vacinas de RNA, de adenovírus, várias estratégias foram investigadas com a mesma plataforma de agora e o antígeno muito parecido. A spike da SARS-CoV e da SARS-CoV-2, elas são, tem a mesma estrutura, tem alguns aminoácidos diferentes, mas foi feito todo o ensaio de segurança, fase 1 e fase 2, usando essa vacina naquela época. Não foi feito fase 3, porque a pandemia minguou e você precisa ter vírus circulante para poder mostrar que a vacina reduz a infecção. Então, esses estudos foram extremamente importantes para as pessoas avançarem um pouco mais rapidamente com essas fases de segurança, porque isso já estava, já tinha sido feito com vacinas muito parecidas. Outra coisa que foi superimportante foi uma colaboração sem precedente entre as instituições. Então, a gente via grupos do mundo todo colaborando e isso acelerou muito os desenvolvimentos. As agências regulatórias fizeram uma coisa focada, permitiram essa combinação de fases baseadas na segurança prévia e foi basicamente forças-tarefas focadas só nisso. Antigamente, assim, você entra numa fila, tem milhares de vacinas sendo desenvolvidas, então você demora para ter as respostas. Isso tudo foi acelerado. Outra coisa que foi importante foi o financiamento. A gente, quando faz um desenvolvimento de vacina, a gente consegue financiamento primeiro para a descoberta, depois para o ensaio clínico, como cada uma dessas coisas vai aumentando o custo, as pessoas querem saber. Bom, foi bem na fase 1? Analisa os resultados, aí decide se vai investir na fase 2. e principalmente analisa todos os resultados para decidir se vai passar para a fase 3, que é muito cara. Então, uma grande diferença é que as pessoas já, as instituições já recebiam financiamento para o pacote todo, sob risco, e isso permitiu que fizesse a fase 1, fase 2 e a fase 3 meio assim, quase uma sequência direta. Então, isso é uma coisa que acelerou muito. E também na hora de produção. Muitos produtores já começaram a desenvolver a produção, as plantas de produção, sob risco, sem ter certeza se a fase 3 estaria, seria aprovada, né? Então, tudo isso permitiu com que essas conjuntura toda, muita colaboração, experiência prévia, muitos recursos, pudesse fazer com que tudo fosse acelerado, nesse caso, devido à emergência que tinha. Bom, tá, isso é o que precisa fazer e o que a gente tinha disponível de informação. Eu vou dar um exemplo para vocês de o desenvolvimento de uma outra vacina para a esquistossomose, na verdade, foram estudos que estavam sendo realizados nos nossos laboratórios e como a gente depois vai tentar usar esse conhecimento para fazer o desenvolvimento de vacina contra a COVID. Então, só para justificar, porque a esquistossomose é uma doença muito importante, uma das mais prevalentes no mundo e atinge principalmente países em desenvolvimento. Como qualquer parasita, é muito difícil de desenvolver vacinas, a gente agora comemorou a aprovação de uma vacina para malária, que tem uma proteção ali não muito alta, mas como é uma doença muito importante, mesmo a proteção baixa já pode ajudar muito. E o esquistossoma, ele tem uma série de fases de desenvolvimento na vida dele, então tem as fases intra-ser humano e as fases na água, no caramujo, e aí para você definir qual antígeno é muito mais complicado. Então, já tinha mais de 20 anos de tentativas de desenvolvimento de vacinas, quando nós decidimos, junto com vários pesquisadores, fazer um projeto de sequenciamento do transcriptoma para bactérias, em geral, se faz sequenciamento do genoma. Como o chistossoma é bastante complexo, o transcriptoma já dá bastante informação sobre as proteínas que estão sendo produzidas. E foi isso que a gente fez, esse projeto foi coordenado pelo doutor Sérgio Verjovski Almeida da USP, que na verdade, se não me engano, ele era da UFRJ. e foi para a Universidade de São Paulo, agora ele está no Instituto Butantan. E nós participamos com o sequenciamento das diferentes fases e depois no data mining para ver as informações que podia sair através da bioinformática. E aí, quando a gente tem essa quantidade enorme de informação, foram 14 mil genes identificados, a gente vê que a gente fica sufocado com a quantidade de informação. E aí a gente tem que usar ferramentas e diferentes estratégias para tentar ver o que é importante dessa. Aí a gente usa genômica, transcritômica, proteoma, para tentar selecionar alguns antígenos. E aí a gente lança a mão de uma estratégia chamada vacinologia reversa. Essa estratégia foi aplicada com sucesso para desenvolvimento de uma vacina de meningococo B. eles sequenciaram a bactéria inteira, selecionaram com estratégias de high throughput, mil, dois mil genes expressaram, mil, e eles foram afunilando até identificar cinco, acho que foram cinco proteínas que eram imunogênicas e protetoras. Então nós partimos para usar essa estratégia adaptada para o xistossoma, que é basicamente você parte de toda material genômica, através de programas de computador você faz uma seleção em sílico, produz proteína recombinante ou vacina de DNA, procura indícios de potencial proteção e aí chega a sua vacina. Como a gente fez com os dados que saíram do genoma? A gente fez uma classificação e procurou funções que talvez indicassem a sua localização, a sua potencial exposição para interação com o sistema imune do hospedeiro. Então, toxinas, receptores de superfície de adesão, proteínas de membrana expostas, enzimas da superfície e nós selecionamos uma variedade, clonamos, purificamos e começamos a testar. Quais são as estratégias que a gente pode usar para confirmar essas funções? Porque uma coisa é a predição em sílico e outra coisa é a gente saber realmente qual é a função, se ela realmente está localizada onde a gente gostaria que ela estivesse. E aí tem uma variedade de estratégias que a gente pode usar e eu vou falar um pouco mais sobre essa estratégia de home mountain city hybridization que basicamente mostra onde o RNA está sendo produzido aquele RNA específico está sendo produzido dentro do organismo. Tem imunocitoquímica que é mais conhecida que você gera o anticorpo contra a proteína e aí faz uma imunolocalização e aí eu vou mostrar alguns exemplos de como é que isso pode funcionar. então a gente identificou uma classe de proteínas chamadas SM-VAL Venom Allergen Like Proteins que a gente identificou algumas depois foram identificadas mais vinte e tantos dessas proteínas e elas se mostraram bastante interessantes porque elas são expressas em diferentes fases e diferentes localizações. E aí as que a gente começou a estudar a gente viu que algumas por exemplo estariam nas glândulas acetabulares essa daqui é uma uma figura de uma cercária a cercária é aquela fase que vai penetrar na pele do indivíduo e a gente sabe que tem que ter mecanismos de fazer essa penetração então o fato de que aqui esse mais azulzinho é onde o RNA está sendo produzido e aqui eles estão nas glândulas acetabulares que vão ser secretadas em algum momento então isso indica que talvez essas proteínas tenham um papel na hora que ele vai penetrar ele secreta as proteínas e faz a penetração outra dessas muito interessante é SMVAL6 que ela está localizada nas ventosas não sei se vocês sabem como é é um verme a gente consegue ver a fase adulta e ela vai grudando e por sucção ela caminha e essa proteína olha que interessante ela fica localizada bem nas ventosas do parasita o que pode indicar que essa proteína teria algum papel alguma função na locomoção e por último a gente tem a SMVAL7 a SMVAL13 que no verme adulto foram localizadas nas glândulas esofágicas então se a gente olha aqui o parasita ele é engole sangue e esse sangue tem que ser digerido então a gente e isso é feito na glândula esofágica anterior e posterior e aqui a gente consegue ver que o RNA está sendo da SMVAL13 está sendo feito na na glândula superior e aqui isso daqui é um exemplo de uma imunocitoquímica com anticorpo esse anticorpo laranja o anticorpo anti-SMVAL7 e ele está sendo produzido aqui está identificando a proteína em si está aqui na glândula esofágica posterior então essas duas elas pela sua localização poderiam estar envolvidas na digestão do parasita então a gente vê que só dentro dessa classe dessa família de proteínas a gente conseguiria atuar induzindo uma resposta imune contra elas a gente conseguiria talvez interferir em várias propriedades que seriam importantes para a sua sobrevivência bom então a gente selecionou uma série de antígenos potenciais vocês podem ver que aumenta a complexidade do organismo aumenta a complexidade dessa escolha do antígeno agora a gente bom já tem os alvos agora a gente precisa saber qual é o tipo de resposta imune que pode ser protetor e assim já tinha alguns estudos mas faltava um pouco de informação e tem uma técnica chamada biologia de sistemas que a gente pode usar para ter uma ideia mais profunda mais completa de tudo que pode ser protetor e para isso é interessante a gente ter um sistema que a gente sabe que protege e aí tem o modelo da cercaria irradiada que eu falei para vocês patógenos atenuados são muito bons antígenos demora para desenvolver e pode ter alguns problemas é o caso da cercaria irradiada é uma vacina viva atenuada e ela induz uma proteção muito boa mas ela tem problemas de possível toxicidade dificuldade de produção então ela sim é um ótimo modelo mas ela não pode servir como vacina em humanos então nós decidimos aplicar biologia de sistemas para buscar esses correlatos de proteção então eu não vou entrar em muitos detalhes porque o estudo é bem complexo só para vocês terem uma ideia de como funcionaria isso a gente usou microarranjos que é a expressão de RNA de uma variedade um painel de genes envolvidos em resposta imunológica e aí a gente comparou camundongos infectados só com parasita normal ou camundongos vacinados com uma dose ou com três doses e a gente sabe que os com três doses eles são mais protegidos do que com uma dose e aqui a gente tem os genes e quando a gente vê representa em azul é porque esses genes foram inibidos eles têm a redução da sua expressão e em vermelho é quando eles estão aumentados e aqui a gente vê já muito claramente que quando o camundongo é infectado praticamente o sistema imunológico não enxerga e o que você vê é inclusive uma inibição de alguns caminhos da de resposta imune inclusive um que não era conhecido que era de hemostasia e a gente vê que o parasita ele tem mecanismos de escape que reduzem essa potencial proteção do organismo e quando a gente vê por exemplo plaquetas que fazem parte disso a gente vê que os infectados é tem menos plaquetas do que os imunizados aqui são uma dose ou três doses e isso correlaciona com com a proteção né com a quantidade de de parasitas que que os camundongos tem agora quando a gente olha camundongos que receberam uma dose de vacino atenuada a gente vê que já tem ativação de uma série de genes de resposta imune mas com três doses tem uma quantidade muito maior de de genes sendo ativados aí a gente vê respostas celular diferentes tipos resposta B que vai levar a produção de anticorpo e aqui é interessante a gente ver como uma dose não só você tem uma resposta menor de anticorpo que a gente consegue ver aqui mas você não é que você tem mais anticorpo é que você aumenta enormemente a sua gama de resposta imunológica então aí a gente vê a importância da gente fazer o esquema de vacinação completo porque isso tudo são genes envolvidos em resposta imune a mais que você tem na segunda dose então também não vou entrar em muito detalhe tem uma outra forma de analisar que são os caminhos de reguladores que você pode analisar e aqui só para ter uma ideia aqui são os indivíduos infectados olha você tem basicamente inibição com uma dose a gente já vê ativação de alguns caminhos mas com três doses olha a quantidade de caminhos biológicos que são ativados e que envolvidos em diferentes aspectos da resposta imune então isso tudo justifica porque que a proteção com três doses é muito maior do que a proteção com uma dose e a gente juntando tudo isso a gente consegue ter algumas respostas sobre que tipo de resposta imune pode ser mais protetora e a gente verifica comparando as diferentes infecção nível de proteção mais baixo e mais alto que é muito importante ter não só uma resposta celular como uma resposta de anticorpo para conseguir atingir uma maior proteção então isso aqui já vai responder aquela nossa segunda pergunta nós precisamos agora com os antígenos que a gente selecionou procurar um sistema de apresentação de antígeno que vai dar esse tipo de resposta imunológica e aí a ideia foi verificar essas estratégias de indicar esses tipos de induzir esse tipo de mecanismos e investigar novos sistemas de apresentação de antígeno que possam mimetizar essa esses resultados que a gente já teve aí como a gente já falou lá no início tem uma variedade de possibilidades a gente já tinha feito proteína recombinante com alguns adjuvantes vacina de DNA mas de lá para cá surgiram sistemas de apresentação de antígenos que mimetizam partículas virais são nanopartículas com diferentes estruturas algumas delas podem ser próprias adenovírus que apresentam antígeno para o sistema imunológico tem as VMPs tem várias estratégias sendo investigadas para covid nanopartículas de uma variedade enorme de diferentes tipos e estava sendo investigado vesículas de membrana externa porque eles têm não só uma estrutura de nanopartícula de nanopartícula mas eles têm trincamente poder adjuvante então o que são essas vesículas de membrana externa algumas bactérias principalmente gram-positivas quando caem na circulação elas têm alguns mecanismos de escape e um deles é que elas liberam pedaços das suas membranas na forma de vesícula e essas vesículas elas são extremamente imunogênicas e elas atraem o sistema imunológico muito efetivamente e o que acontece é que o sistema imune fica tentando matar essas vesículas e a bactéria escapa do sistema imunológico então é um mecanismo muito eficiente de induzir a resposta imune e essas vesículas é aquela aquela vacina de meningococo B que eu mencionei que foi desenvolvido por vacinologia reversa ela contém também vesículas de membrana externa de meningococo misturadas para tentar aumentar a resposta imune então o poder adjuvante dessas vesículas já era conhecido é aí o que que a gente propôs e se a gente é fizesse uma ligação do antígeno na superfície dessas vesículas ficaria muito parecido com um vírus ou alguma coisa muito ameaçadora então a gente nessa época tinha uma colaboração com um grupo de Harvard que desenvolveu uma forma muito eficiente de conjugação ou de ligação de moléculas em diferentes plataformas e nós decidimos essa essa estratégia baseada numa reação muito forte de biotina a vidina essa reação não é ligação covalente mas ela é uma associação muito forte é usada inclusive em reações de Elisa e ela é muito eficiente então a ideia foi cobrir conjugar a biotina na superfície dessas membranas e depois fazer uma associação com uma molécula ligadora de biotina então esse primeiro passo foi uma reação primeiro obter as membranas purificar e fazer a ligação com biotina aí a gente tem que ter alguma coisa que vai ligar na biotina é uma proteína que tem essa afinidade forte nós usamos a risavidina que é um derivado de avidina e aí a gente tem que produzir uma grande quantidade dessa proteína no nosso caso foi de x-tossoma mas pode ser a proteína do vírus e fez uma fusão genética dessa molécula ligadora com o nosso antígeno clonou num plasmídeo esse plasmídeo foi transformado em ecoli foi transformada com esse plasmídeo produziu uma grande quantidade dessa proteína que aí é purificada a gente teve que fazer assim alguns ajustes para ter uma expressão aumentada porque a gente queria uma grande quantidade de proteína e aí foram feitos estudos na área de bioprocessos investigando tempo temperatura e a gente viu que tinha um ponto central que produzia uma maior quantidade de proteína e ela foi produzida aqui é um SDS-PAGE e aqui é um S2-1-Block revelado com anticorpo anti esse é o nosso antígeno que é uma proteína de membrana de x-tossoma aí a gente tem essa as OMVs cobertas com biotina e as e as proteínas de fusão purificadas aí a gente basicamente mistura em cuba por algum tempo e aí ocorre essa ligação muito forte da biotina com a nossa molécula nossa proteína ligadora de de biotina em fusão com o nosso antígeno e se vocês olharem aqui isso daqui é uma nanopartícula extremamente imunogênica coberta com o o nosso antígeno que nesse caso é o o a proteína de x-tossoma então a gente fez essa associação né os complexos e aí purificou por cromatografia e a gente vê aqui isso aqui é uma geofiltração em que as vesículas saem logo no início que elas são maiores as proteínas saem aqui no pico B o nosso produto de de ligação é tá aqui em vermelho dá pra ver que tudo sai só no pico A que é com as membranas e não tem proteína livre o que indica que toda proteína ligou nas vesículas e aí e aqui a gente tem western blot do pico A revelado com anticorpo ante a nossa proteína e a gente vê que a proteína tá toda ligada na vesícula aí a gente por microscopia eletrônica a gente vê a vesícula purificada detoxificada e aqui já acoplada com o nosso antígeno a gente vê que mantém essa característica de vesícula que a gente acha que é importante bom aí então nós temos um potencial produto e aí a gente tem que avaliar se ele vai fazer o que a gente gostaria que ele fizesse que é a produção de uma resposta humoral e celular então nós vemos três doses com 15 dias de intervalo dessas vesículas carregadas com o nosso antígeno com hidróxido de alumínio e foi avaliar primeiro a resposta celular aqui a gente vê esse daqui é um fax com que a gente identifica linfócitos TCD4 e TCD8 que são citotóxicos e a gente vê que a gente tem uma produção diferenciada de algumas citocinas no CD4 mas mais importante no CD8 então a gente vê que a proteína sozinha ela tem uma resposta fraca celular e quando ela está associada ao complexo aumenta muito a produção de CD8 produzindo TNF interferon gamma IL4 e IL12 o que indica uma resposta celular bastante ampla agora a maior surpresa foi com a produção de anticorpos o que a gente vê é que quando os animais são aqui anticorpo ante a nossa TSD2 que é o nosso antígeno de escolha a gente vê que animais imunizados só com a proteína já induz uma quantidade razoável de anticorpo mas quando eles estão acoplados aumenta em 100 vezes a quantidade de anticorpo específico produzido e além disso quando a gente olha os isotipos IgG1 é uma resposta até H2 clássica e tem uma quantidade razoável mas quando a gente faz a associação a gente tem não só aumento grande de IgG1 mas de IgG2C que nesse modelo é indicação de uma resposta celular celular também então sumarizando com esses resultados a gente desenvolveu uma nova plataforma de apresentação de antígeno que produz 100 vezes maior quantidade de anticorpo anti-TSP2 também tem uma maior resposta celular que a gente vê por IgG2C e a gente vê a produção de citocinas por diferentes células do sistema imune e esse processo foi completado em março de 2020 submetido para patente e aí entrou a pandemia e aí a pergunta é essa é uma plataforma diferente que tem uma indução de resposta imune diferenciada e a pergunta é será que ela poderia induzir uma resposta mais protetora contra a COVID e esse é um processo que está em andamento a gente espera ter uma resposta muito em futuro próximo a gente está andando está produzindo antígenos e vai testar então para concluir quando a gente começou a gente não sabia se nenhuma das estratégias vacinais ia funcionar porque apesar de uma variedade muito grande a gente sabe que tem vírus que até hoje a gente não conseguiu fazer vacina apesar de muitos anos de tentando como por exemplo HIV então foi um grande alívio que várias dessas estratégias induziram uma proteção importante mas ainda existem incertezas ainda não se sabe quais são os correlatos de proteção a gente sabe que anticorpo neutralizante é importante mas qual a função da resposta celular pode aumentar ou não qual a duração da proteção vai durar para o resto da vida ou vai ter que ter uma reforço de tempos em tempos e as novas variantes a gente não sabe qual tipo de vacina vai proteger melhor contra essas novas variantes que a gente está vendo que estão surgindo então muitos me perguntam bom já tem vacina então por que que você vai continuar investigando vacinas para covid e na nossa opinião a gente considera que é importante continuar investigando diferentes estratégias primeiro para contribuir com formação segundo porque a gente sabe que desenvolvimento de vacinas é uma coisa dinâmica nenhuma vacina nenhuma estratégia vacinal é perfeita a gente inclusive tem vacinas que funcionam melhor em diferentes regiões para criança para adulto tem muitas perguntas e muitas coisas que ainda é importante a gente juntar informação e por último a gente considera que é importante adquirir uma competência nacional para desenvolvimento de vacinas para primeiro poder ter uma autonomia para fazer escolhas mais embasadas e para na hora que tiver uma próxima epidemia que é muito provável que tenha que a gente tenha condições de responder mais rapidamente mais efetivamente e contribuir para solução para os problemas e aí eu tenho que agradecer esse tipo de projeto sempre conta com uma grande colaboração de muita gente esse não é diferente e eu tenho que agradecer a contribuição do Leonardo que fez o doutorado e o pós-doc no nosso laboratório hoje ele está na Fiocruz todas as colaborações internacionais e nacionais que contribuíram para diferentes partes desse trabalho e essa nova plataforma foi desenvolvida pela Maíra foi a tese de doutorado dela e ela hoje está numa empresa de desenvolvimento de vacinas veterinárias e foi uma colaboração de muitas instituições e eu tenho que agradecer também o suporte financeiro e eu agradeço muito a vocês pela atenção doutora Luciana Oi perfeito deixa eu tirar o share aqui claro doutora Luciana muito obrigado pela sua apresentação extremamente didática a gente estava comentando aqui é bem a prosseguir por algumas perguntas a professora Miriam eu não sei se ela conseguiria abrir o microfone dela mas ela tinha uma pergunta acho que eu consigo sim deixa eu ver se eu consigo um espaço para o vídeo aqui também para não ficar só aquela o cezinho Oi professora Luciana obrigada pela sua palestra é muito interessante todo e a sua abordagem a forma como você apresentou muito didática achei muito interessante mesmo eu fiquei com duas perguntas uma se essa plataforma que você escreveu se ela permite que você use diferentes vias de administração então se você tiver algo respiratório você poderia usar por via de mucosa ou injetável e se você teria essa flexibilidade e uma segunda é já que você está fazendo uma estrutura dessas vesículas com proteínas recombinantes no caso se vocês pensam em fazer vesículas heterotípicas onde você colocaria também uma molécula co-stimulatória ou algum fator que pudesse ajudar nesse processo de apresentação de antígeno e tentar se fazer ela ficar mais imunogênica obrigada novamente bom nós ainda não testamos diferentes vias porque em geral a via que é mais estudada é justamente a via sistêmica mas a gente sabe que existem pesquisas essas OMVs elas são apropriadas para administração de mucosa então num segundo momento isso pode ser verificado sim eu acho que vale a pena porque como é um vírus respiratório pode ser inclusive assim a primeira dose numa via segunda dose numa que aí você pega uma uma coisa mais mais ampla eu gosto muito de diferentes doses prime booster eu acho que são a gente até está vendo que se acaba conseguindo uma resposta mais ampla quando a gente está diferentes ou formas de apresentação ou até então eu sou totalmente a favor e em algum momento é possível que a gente teste a outra via de administração a segunda pergunta foi sim é uma grande vantagem dessa plataforma e na verdade ela foi desenvolvida o nome do sistema desenvolvido pelos nossos colaboradores de Harvard foi MAPS Multiple Antigen Presenting Systems Então ela tem essa grande vantagem que você pode fazer uma mistura de antígenos e fazer essa ligação de todos juntos e nada impede de usar outros tipos de estímulos de resposta imunológica embora as OMVs elas tenham eu não entrei nesse detalhe mas elas têm traços de LPS ainda toxina que é extremamente imunogênea a gente elimina uma parte delas mas a parte que está mais ligada na membrana continua lá e a gente sabe que ela tem um papel muito importante na imunogenicidade então isso já dá uma mas assim quer aumentar eu acho que podemos tentar Obrigada professora Obrigado Miriam Obrigado doutora Luciana Desculpa como eu tinha mencionado uma série de elogios a sua apresentação a professora Cláudia Pacheco o professor Rafael Linden a doutora Amanda Vincentino o doutor Humberto Filho também o professor Norton Reis ele menciona que está sem o microfone agora mas ele faz uma pergunta em relação à composição lipídica das vesículas que a senhora apresentou e especificamente se existe uma importância em relação à composição dessas membranas lipídicas e se ela altera o seu readout Na verdade sim inclusive tem alguns estudos que estão otimizando essas membranas tem um grupo que na verdade é colaborador nosso em outras vacinas o grupo de Siena de da GSK e eles estão desenvolvendo uma vesícula que teleta algumas proteínas que atrapalham que são supressoras aumenta outras aumenta a produção dessas OMVs da própria bactéria então eu acho que chama GMA ou alguma coisa assim que são melhorias do próprio sistema de OMV e isso é uma possibilidade no futuro se isso se mostrar realmente interessante a gente substitui essas OMVs pelas GMAs e coisas que a gente sabe que assim tem maior produção tem maior imunogenicidade então melhorar essa parte de das vesículas é certamente uma estratégia que nós não estamos fazendo mas tem vários grupos investigando isso entendi obrigado eu acredito que a doutora Amanda Vicente não tem uma pergunta Amanda você quer abrir o microfone Oi Fábio obrigada olá professora obrigada pela palestra muito didática foi muito maravilhosa no meio da minha da transmissão eu fiquei sem internet então pode ser que a minha pergunta tenha já tido resposta e eu fiquei sem porque eu fiquei sem internet perdão então de antemão sobre a vacina de xisto já foi realizado testes de reinfecção desses condomos para ver o quanto que teve a proteção do com essa plataforma com essa plataforma é o que está nos nossos era o nosso plano seguinte aí a covid a gente teve que mudar o foco mas esse esse é o objetivo a gente fazer imunização e e aí testar fazer um desafio que é é um experimento fácil mas é muito demorado há cinco seis meses para fazer para ver se assim a teoria se comprova na prática né então sim não foi feito ainda a gente não sabe a gente está esperando acalmar um pouco para conseguir fazer que essa esse é o objetivo último né e a gente sabe que para parasita não é tão fácil né então eu perguntei isso porque eu me lembrei da vacina da doutora Miria Tembler né com a S14 então eu me lembro das dificuldades assim assistindo as palestras delas é das dificuldades de mas assim foi amenizada né e então esse antígeno TSP2 ele é é é um candidato vacinal forte ele já mostrou eu acho até que assim meio comparável aos resultados da da Miria foi desenvolvido por um grupo australiano e ele dá um resultado assim razoável a nossa ideia é ver se a gente consegue melhorar isso porque com esse antígeno já foi visto que você tem com diferentes adjuvantes você tem diferentes respostas e diferente proteção então a ideia é ver se esse combinação de adjuvante e sistema de apresentação a gente consegue melhorar um pouquinho mais uma proteção que já era razoável né entendi muito obrigada eu fico muito feliz né das das vacinas estarem chegando né para as doenças parasitárias a malária agora a gente pôde acompanhar isso de perto realmente é muito complicado né porque envolve estágios de vidas completamente diferentes então realmente a resposta imune controlar isso tudo então fico muito feliz que estão chegando espero logo ver os desdobramentos um bonito trabalho de todo o equipe muito muito obrigada a gente tem muitas decepções nessa área né não vai funcionar e aí vai alguma hora certa né isso aí que perseverar né é a nossa missão obrigada professora obrigada Amanda obrigado doutora Luciana é a professora Daniela Casper ela tinha uma pergunta Dani você tá aí aí Oi Luciana boa tarde muito obrigada pela sua palestra fiquei muito feliz assim muito didática muito clara a sua apresentação então uma estratégia maravilhosa que você mostrou e muito obrigada pela apresentação bom a minha pergunta se refere até um pouco do início da sua palestra quando você começou a falar sobre as estratégias vacinais que estão sendo usadas especificamente contra a covid né mas a gente poderia até expandir pensar em vacinas de uma forma geral né então vacinas diferentes que são aplicadas em pessoas que são diferentes né então as estratégias vacinais podem ser diferentes das pessoas né você mesmo citou agora no na resposta pra Miriam né os grupos vacinais são diferentes né então os efeitos colaterais também são diferentes e eu escuto comumente talvez você já tenha escutado algumas pessoas falando que tal vacina contra a covid seria mais fraquinha entre aspas né do que outra porque uma pessoa tomou e não sentiu nada enquanto que a outra dá uma reação maior né a pessoa tem uma febre e tal e aí sim que a vacina seria nossa muito boa né assim seria muito eficiente então você poderia falar um pouquinho sobre essa eficiência de uma vacina versus a reação que a gente tem quando a gente toma porque eu acho tão importante né que a gente tenha isso de uma forma geral pro público né não é porque eu tive febre e né uma reação muito forte que então a vacina será eficiente o que você poderia comentar sobre esse assunto é assim é compreensível que tenha essa essa dúvida né por quê porque qualquer vacina ou inclusive da infecção a resposta imunológica uma parte da resposta imunológica que confere é eficiência é a resposta inflamatória então ela é um componente ela não é o único componente então é você ter a indução de uma resposta inflamatória a gente sabe que a vacina tá mexendo ali tá tendo alguém reagindo contra ela então é uma indicação de que tá mobilizando o sistema imunológico não é necessariamente é só isso você pode ter coisas que induzem resposta inflamatória e não induz proteção então tem uma certa correlação mas a gente vê vacinas muito muito eficientes por exemplo de hepatite B que você praticamente não tem não tem reação e ela é uma das vacinas mais ela dá noventa e tanto por cento de de proteção então assim é um dos fatores é que indica que tá ativando o sistema imunológico mas não é o único e não é necessariamente porque você tem a reação inflamatória que você vai ter a proteção então cada patógeno é um patógeno cada vacina é vacina e sempre tem um equilíbrio entre você induzir uma resposta inflamatória que vai ajudar na proteção ou você ultrapassar e acabar isso sendo forte demais então quem trabalha em desenvolvimento de vacina sabe que é um equilíbrio ali tênue inclusive você tem em diferentes espécies ou em diferentes indivíduos você tem respostas inflamatórias diferentes pra cada gente ouve falar mesmo vacina de gripe ai meu braço caiu e outro não sente nada então essas são as diferenças mas não que não esteja funcionando então assim a gente compreende e e pode ser um fator importante essa reação mas não necessariamente porque não tem reação não tem proteção e não necessariamente porque se tiver não vai proteger se não tiver não vai proteger então é eu acho que ninguém precisa ficar preocupado porque não teve reação porque a gente tem muitas vacinas que não dão reação e que a gente sabe que são efetivas né nossa muito obrigada a doutora Luciana Obrigado Daniel Obrigado doutora Luciana acho que a gente vai aos poucos chegando perto aqui do nosso horário limite mas se a senhora me permite eu ainda gostaria de fazer uma pergunta e a gente começa aí pro nosso fechamento é aí já é uma pergunta um pouco mais vaga talvez até pegue um pouco da carona do que a Dani havia mencionado anteriormente são duas perguntas na verdade você eu acho se eu entendi corretamente a primeira parte dos seus dados quando você apresentava até mesmo os dados de microarranjos eles utilizavam parasitas atenuados né isso então quando você compara a qualidade da resposta imune e talvez a intensidade com parasitas atenuados essas novas técnicas como o VLPs etc como que vem sendo isso não necessariamente no caso do extorsoma mas de uma forma em geral na literatura porque eu vejo muita discussão em cima dessas novas estratégias mas eu também vejo bastante as pessoas voltando sempre para o parasita atenuado então eu fico me perguntando qual é o estágio de desenvolvimento disso em termos de entre aspas qualidades de vacina e aí já é uma segunda pergunta então acho que foi muito comentado no início da pandemia de covid que se demoraria muito para a gente ter uma vacina as pessoas davam cinco anos nunca tinha existido uma vacina em menos do que cinco anos e enfim um ano depois a gente tinha a disponibilidade de uma série de vacinas e durante esse período também se mencionou que boa parte dos protocolos de desenvolvimento de vacina alguns dos pré-requisitos eles foram atenuados pela própria questão da urgência e aí a pergunta que eu faria deixando essa questão da urgência um pouco de lado pensando hoje em desenvolvimento de vacinas o que que a senhora vai ver que a pandemia ou que o caso do desenvolvimento de uma vacina de Sars-CoV-2 nos ensinou como que a gente pensa diferente agora desenvolvimento de vacina pré-pandemia e pós-pandemia tá bom duas perguntas eu já esqueci a primeira qual que era como que está sendo comparativamente o que que tem tido de melhora utilizando VLPs por exemplo ou vesículas em comparação com o parasita atenuado então parasitas atenuados foram os primeiros parasitas não desculpa patógenos atenuados foram os primeiros inclusive muito eficientes a única organização patógeno que já foi eliminado da face da terra por vacinação foi um vírus atenuado então ele é muito eficiente porque ele justamente estimula continuadamente o sistema imunológico de uma forma muito eficiente então assim atenuados é sempre você você tenta então você tem dengue atenuado você tem rotabil tem várias vacinas que estão saindo atenuadas mas não são todas que você consegue esse equilíbrio entre resposta inflamatória e patogenicidade e imunogenicidade então essa é e tem alguns patógenos que como o próprio Sars-Cov você você não a infecção não protege de uma reinfecção você pode continuar tendo então nesses casos necessariamente você tem que ir para outras técnicas então assim eu vejo que sempre que surge alguma coisa nova a gente pode ter direcionamento melhor ir por aqui ou por ali mas você tem essa variedade de coisas que você pode testar e quando você tem uma emergência assim testa-se tudo né porque pode ser que nenhuma funciona ou pode ser que seja só uma daquelas então e aí tem as diferentes eficiências né e conveniências para para vacinas né inclusive custo né uma coisa que a gente não mencionou mas para uma vacina que vai ser usado em país em desenvolvimento é você tem que ter formas de financiar isso então quanto mais barato melhor tem mais chance de conseguir cobrir né não sei se eu respondi a sua pergunta respondeu sim aí a segunda era o que que a gente tira dessa dessa pandemia né assim para a gente que trabalha em desenvolvimento de vacinas foi foi uma época muito empolgante porque a gente assim leva dez anos para conseguir às vezes chegar no fase um ou fase dois e ficou claro que tem coisa que dá para ser acelerado é lógico assim você fala assim estão sendo desenvolvidas 500 vacinas no mundo as agências retoratórias não vão focar em uma só delas a não ser que tenha uma situação de emergência então esse foco foi importante e e a quantidade de recursos então a gente fala assim ah você você um dos grandes limitantes na velocidade é financiamento porque você não consegue por exemplo uma vacina de esquistossomose que alguém já financia fase um a fase dois a fase três tudo de uma vez mas você poderia conseguir uma coisa mais eficiente o que se viu por exemplo de encolhimento dos tempos foi por exemplo você fundir a fase um e fase dois porque as dois querem ver segurança e você na fase um você já vê um pouco de monogenicidade mas segundo você tem mais monogenicidade e você tem segurança também então assim é bem razoável você fundir essas essas duas fases que foi o que o que aconteceu até porque já tinha muita informação das plataformas porque a segurança tem dois lados você tem a segurança da plataforma então por exemplo plataformas como o DNA que tinha questionamento então DNA pode não sei o que hoje em dia ninguém se preocupa porque se sabe que vacina de DNA não vai integrar não vai causar então a plataforma em si é segura aí você põe diferentes antigos você tem que retestar a segurança mas você não se preocupa mais com a plataforma mesma coisa adenovírus que já tinha sido bastante testada então essas coisas facilitam você acelerar e uma das grandes discussões agora é bom a gente sabe que pode acelerar como que a gente a parte de recursos é difícil porque você tem que ter uma pandemia para colocar tanto dinheiro assim mas tem outras coisas que você consegue melhorar então por exemplo uma grande discussão agora é tuberculose é o patógeno que mais mata no mundo você tem milhões de mortes antes da covid era só tuberculose já tem vacina de tuberculose mas não resolve ela vai perdendo na fase adulta e mas assim tem pouco recurso os ensaios são demorados não sei o que então seria muito importante conseguir aplicar o que se aprendeu agora com covid na área de tuberculose por exemplo que tem muita gente ainda morrendo no mundo muito obrigado doutora Luciana então eu acho que a gente pode ir encerrando por hoje novamente em nome do CAC e do nosso instituto eu gostaria de agradecer a sua apresentação excelente apresentação e a senhora foi extremamente gentil nas suas respostas então muito obrigado eu que agradeço essas oportunidades de poder primeiro discutir ciência e informar um pouco as pessoas eu sei que tem essa fase que as pessoas estão muito ansiosas para ter informação é sempre uma oportunidade importante que eu agradeço muito para vocês essa participação muito obrigado ok pessoal então bom final de dia para todos e nos vemos na próxima quarta e nos vemos